Olá malta bem-vindos a mais um episódio desta campanha de Gondor portanto no último episódio tivemos lá aquela batalha outra vez aqui ao pé de Minas Ithil desta vez cá fora vou continuar aqui com este cerco em MuddyGhost não creio que ele me vá atacar ali para Dur e se for atacar acho que agora também já não vai ter já não vai mesmo tempo vou mexer aqui o meu espião aqui perto de Ceragost vou ter que conquistar aquele sítio lá tu vais verificar que não haja para aqui mais nada que eu saiba acho que não há mais nenhuma acho que o único território mesmo é este e depois é tudo para este outro lado ou seja este território aqui tem muitos território mesmo ou seja não existe outros territórios pequeninos ali naquela zona vamos lá porque o nosso senhor de Gondor bem na realidade vamos pôr lá dentro da cidade acho que é o ideal neste ponto é isso tudo e inclusive podia retirar esta milícia dali isso que eu preciso daqui de muita infartaria pelargueira não vai ter mais nada aqui aqui ele está atacar contra este vai demorar três turnos tem boas unidades aqui também as Haven Gods e os Coastal Wardens também são muito bons é isso tudo fantástico aqui o que é que nós temos vamos tentar atacar este Radrian Army mas vai ter de ser só no próximo turno não tem assim grande coisa para aqui esta Umbar Navy também não está ali fazer grande coisa está bem já percebi ok finalizarmos o turno vou ter de proteger ali ao pé de Moranan e ao mesmo tempo conquista um pequeno território de Mordor aqui se fosse boa parabéns e aqui ainda não vai ser atacado está-se bem Mordor não fez nada Markwood também não fez nada está-se bem e agora Harad vais me atacar olha nem por isso este aqui fugiu que os vistos não conseguiu lá enfrentar cara sante Mixed Loyalties não 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 quero cá quero cá aliás ou não quero cá ninguém end of turn tem 825 uuuh que riqueza ok tu vais para o Ocithil já te lhe dito aaaah ele está a tentar vir aqui proteger-se e ele até conseguiu proteger-se um bocadinho Ok portanto isto agora está garantido vou ter de destruir este pequeno exército e mover com o meu senhor de Gondor para para fora daqui portanto merge o que é que eu deixo cá neste lado uma milícia de arqueiros acho que é isso como é que anda os meus espiões oi 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 como é que anda o meu espião pá só tenho este aqui é não é este está aqui nesta zona que não precisa de estar aqui para nada não é pronto afinal aqui não há nada boa portanto este está no sítio errado este aqui está está no sítio bom vou precisar mesmo de outro espião realmente acho que vou usar esse dinheiro que tenho aí para comprar outro espião mas é o que eu quero saber é isto é com alguma conclusão se é aqui muita se está a ter ver aqui muito se ele não está está tudo bem portanto vamos sair daqui vamos deixar uma milícia de arqueiros e vamos atrás dele mas vamos por aqui de onde não há estradas ou vamos por onde há estradas vamos por onde há estradas que é para poder conquistar aquele sítio é isso tudo é isso tudo e tu é que vais atacar aqui é isso é isso senhor vai ser a carga dali do senhor Lannister ele não é Lannister mas o pai é loirinho pronto tadinho é loirinho é assim que funciona se calhar até gosta da irmã também ele por acaso até o gajo mais correio dos Lannister os outros todos são mesmo tipo o anão é fixo mas bolas coitado meu fogo já anda para aí a vida dele passou do 8 com 80 tudo o que fazia era montar andar ali com as rameiras todas a toda hora andava a vontade e de repente começa a ter de ser um gajo de sério fogo coitado quem malto mas já chega já chega de spoilers assim tem o que é que se passa de lá estão todos ali mas bem portanto isto tudo é uma boa carga e se não me engano se não me engano é um pequeno problema que eu acho que ele tem aqui estas unidades que lhe permitem meter estacas portanto tem que ter um bocadinho de cuidado com isso ora vamos lá posicionar aqui os meus arqueiros nesta zona sim senhor toda a gente corre sei que isto é desértico mas oi não preciso ir tanto vamos para aqui isso tudo olha perfeitinho ali né oi 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 deixa fugir aqui um bocadinho sei já podem atacar então é só assim siga e siga para mim vamos para aqui ora fast forward nada de flechas diferentes ok os sathronauts estão a atacar está bem então vamos atacá-los com a minha cavalaria e vocês vão se mexer porque eu também não preciso que vocês estejam aqui safos não é é lá está ele a tentar mexer-se vamos tentar rodeá-lo ou seja vamos pôr ali aquelas unidades pôr estas para ali meus arqueiros estão a desesperar como deve ser tu para lá um bocadinho que é para poderes atacar não não eles estão a mexer para aqui vá à força cabelaria tu vais-te por aqui eu nem estou a mandar atacá-los só mesmo que eles poderem conseguir olha viram já puseram ali as tacas pronto não morra já lá nem estar isso boa carga aqui nelas cento e sessentas cento e cinquenta cento e cinquenta e quarenta e nove ok vamos voltar atrás e carregar mais uma vez Lebanon Marines vamos para aqui siga x-men vamos lá pôr estes senhores aqui vocês põem-se mais para aqui da frente assim ao menos também param de atacar x-men está tudo tu também estás tudo tu carrega lá nelas siga isso carrega lá o Lanazer vamos lá ver esta carga ui ainda vai conseguir mandar uma salva contra estes meus Gondor Milicia isso tchau voem lá pelos Jardes que é assim que eu gosto de ver ui não despares lá os mísseis faz favor senão ainda mata os meu meu Lannister ok até agora eu perdi para aí 1% dos meus homens isso é que eu gosto de ver vocês parem lá de atacar porque senão só me causam problemas mas Southern Archer estão a reformar-se mas bem que se podiam reformar podiam eu sei não é reforming não significa isso mas pá deixem-me lá para mandar aqui alguma piada aqui outra senão também uma seca vejo os Speller Gear Marines os gachos mais parecem vindos do Asterix já estão aqui a acabar com eles ou em alguma estaca por perto não estão bem longe portanto fighting to the death routing isto já vai acabar em breve assim que aqueles já não estiverem a lutar contra a morte a lutar contra a morte ah bela tradução bela tradução Vitor vamos ver o jogo ao contrário ok andou lá cabelinho siga pronto agora sim e oi vamos lá carreguei chuck 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 e matámos o capitão impecável ursa cabem lá com todos eles não gosto de nada nenhum delas pronto está feito sim senhora assim é que é assim é que é assim é que eu gosto de ver e she shall not be the bride of any man less than the king of both Gondor and Arnor hm que interessante que interessante ahhhh estou a ficar cansado vamos lá executar estes tenho de ir aqui com outro capitão Lubaid mais cedo ou mais tarde agora tenho de ter um bocadinho de cuidado quando avançar aqui com este senhor porque bem lá está ele pode ter aqui algum exército e eu nem me dar conta disso estou um bocadinho a contar com estes Dol Amroth mas eles são tão poucos pá são pouquinhos mesmo pouquinhos lá consegui juntar aqui todos todo o exército mas não vai ser fácil ok capitão de Gondor bora para lá construí-me a Watchtower que isto também é baratíssimo mas construí outra ali aqui eu dou um um diplomata Dol Amroth ok próximo turno então este cerco acaba é assim mesmo e tu bora lá o que é que ele tem mais para aqui ok deve ter para aí mais alguma coisa mas também não vou verificar agora agentes meu senhor faz favor já falei com os jovens do vale bem se não vamos lá falar com eles aliança? não mas não gosto não querem saber disso mas podem-me dar algum dinheiro ou não? não querem? até querem fixe se não fossem estes diplomatas eu não tinha dinheiro mesmo para mais nada ok deixa eu ver se eu consigo construir alguma coisa que seja Minas Tirith chicken farming que é para aumentar aqui a população bem pode ser nem quer saber é que já é mesmo já siga final do turno provavelmente vou conquistar aquele castelo ou eles vão tentar sair e eu conquisto claro portanto Mordor é o turno quando for o teu turno deves-me estar ali a atacar já estou a imaginar vai lá Mordor da treta é era de esperar era de esperar que ele quisesse sair e tentar-me enfrentar aqui é muito melhor assim ele tem alguns scouts e arqueiros tem alguma infanteria decente vamos lá acabar com ele aqui que pena que o meu Lord Denazor não tenha enfrentado aquela invasão era fixe mandar ali aquela cavalaria dele contra eles ok The Nine Walkers bem agora eles já são já só são os sete se não me engano hoje chama tem mais alguns deles mas não tenho toda a certeza ok portanto onde é que está as milícias que têm estas coisas isso ok arqueiros bora lá vamos nos posicionar na realidade eles até tão bem melhor posicionados que eu pensava vamos parar com isso até tão bem posicionados não é tipo isto é um posicionamento interessante de arqueiros vamos lá posicionar para ali vocês minhas senhoras ponham-se assim vocês ponham-se aqui assim e mais o que é que há aqui mais vocês podem ir para aqui Run é assim tudo é assim é mesmo assim tudo vocês infantaria vamos regrupar oi isso vamos juntar-nos aqui atrás ou talvez aqui é assim mesmo corram lá para a posição cavaleiria vocês precisam de estar mais ou menos aqui nesta zona siga pronto e agora os meus arqueiros é que vão tratar da saúde a tudo o que ele tem para aqui os arqueiros não conseguem atacar está bem mexes um bocadinho mais para frente tu também não vamos veja para aqui siga corram lá em posição siga pelo menos assim os meus arqueiros vão poder ter algum algum à vontade siga ok depois de ver se esteja ali isto é shooting gallery disparem para onde quiserem que vão apanhar alguém isso é sem dúvida e ele está a tentar atacar aí o meu general eu posso carregar sobre ele isso é na boa vamos esperar só aqui mais um bocadinho carregar sobre ele agora vamos lá carregar sim senhora arqueiros podem parar um bocadinho que o que quero é carregar com a minha cavaleria portanto arqueiros vamos parar lá vocês meus senhores ele já está a fugir nem por isso vocês vão se aproximar se aproximar ele tem unidades lá dentro isso é que é o pior vamos se aproximar que a infanteria já está lá o morenan guard está a atacar aqui o senhor denethor mas fire into the death já isso era de esperar os uric bodyguards estão aqui os x-men está ali tudo muito bem vamos lá vamos lá atacar aqueles arqueiros sim senhora os scouts também isso senhora ok os raiders onde é que estão os bodyguards uric bodyguards 66 66 é onde? nem os vejo estou aqui 63 está-se bem estou rodeadinhos que é aquilo que eu gosto de ver ah estão todos ali está tudo pela final tem-nos aqui está-se bem ok uric bodyguards e tudo mais vamos fazer mas é assim vocês retirem para aqui para as vossas posições isso e os meus arqueiros ok cavalaria vais atacar ali os meus arqueiros dão cabo do uric bodyguards e pronto está perfeito ok vamos lá bora 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 fujam daí se faz favor não quero que há mais problemas aqui com a minha fataria cavalaria está a atacar como deve ser vamos lá ataque aqueles arqueiros também faz favor portanto senhores bodyguards peço imensa desculpa mas vão andar a ter de escolher onde é que orientam o escudo esta milícia aqui eles não receberam as jardins não perceberam estão meio surtos o problema é vosso vocês estão moucos o que é que querem que eu vos faça? nossa pá bora lá vamos tentar entrar lá para dentro oi o que é que se passa aqui? ui ele está a trazer um orc band está-se bem que surpresa né surpresa oi bodyguards vamos vojar para aqui vocês já não vão ser necessários corram vezes 2 faz favor bodyguards deles já vão com o diabo 15 14 10 11 pronto o general já está a fugir sim senhor vamos parar este ataque e vamos auto fire quero que destruam o resto de tudo que anda para aí isso acabem lá com estes orc arches e com o orc band que vem para aí quando ele começar a fugir está tudo bem assim não perdi lá grande coisa ok estão a atacar os orc band ou os orc archers? os orc archers boa eu queria que atacassem os orc band ah já estão neles siga já vão fugir não não já estão a fugir sim senhor aquele scout é corajoso até dizer chega e ele já voltou ali para o meio não tenho de os pôr a fugir e é já a scout morreu e os orc archers se ele morrer está tudo se ele morrer está tudo isto acaba já a batalha é ou não é? é finalizar a batalha sim senhor eles iam morrer de qualquer maneira portanto aliás eles vão morrer porque é o último turno morrem de de fome tudinhos morrem de fome falar em fome estou eu cheio de fome também tenho de ir jantar ok ocupar aqui o settlement e vem ele com mais algumas tropas para o matar está-se bem portanto morigost sim senhor é nossa vamos ver se isto aqui finalmente nos dá algum bom income algum bom dinheiro a verdade é que eu tenho até tido bom dinheiro não é? não é? não é? não quero este portanto eu não quero nenhum porque eles são caros até se chega portanto quanto é que dinheiro isto me dá? 815 não é lá grande coisa mas ao menos é algum dinheiro não é? ganhamos aqui algum dinheiro com isto guerra declarar entre Shadow of Mercury e Kingdom of the Hell isto ajuda-nos e montes mesmo fantástico aqui que é que eu posso retirar alguma coisa daqui já nada de especial barador está tudo bem portanto vou atacar ali isso já é mais do que sabido oh não me digas que pois tinha de ser ele está a pôr as tropas melhoras em conjunto ok eu vou poder atacar aqui este exército e este exército e com este posicionar-me ali de maneira a não estar propriamente ao alcance dele é isso tudo é isso tudo eu deveria recrutar aqui Unlocalized Placement portanto eu devia recrutar este Unlocalized Placement Text navio deixa-me ver para aqui só uma coisa já há muito tempo não olho para esta zona isto continua a ser dos Enedwaith isso vai-me causar alguns problemas mas para já não há nada que eu possa fazer portanto Ron vem aí com mais um exército está-se bem eu vou mexer o meu exército aqui do meu senhor Faramir constreia-me as torres faz favor que eu quero ver o que é que se passa para aqui é isso tudo mal consigo ver aquela vila aquela vila aquela village portanto vou destruir este general de rune vou conquistar ali aquela morda village está-se bem destruir este exército aqui claro se é por adiantado e com o meu senhor Boramir aqui vamos atacar aqui estes pequenos exércitos de Harad e ir para Nindá deste lado só depois de ver o que é que se passa aqui é que vou poder sair dali porque senão Boramir Boramir não tem infantaria suficiente para se aguentar contra tudo que anda para aqui ok ok o meu espião anda lá ok não é assim muita ameaça está-se bem devo conseguir aguentar só com o meu arqueiro e com as unidades de proteção normalmente e pronto acho que é isso por hoje é tudo malta e muito obrigado por terem visto este episódio adeus